Nota Games de volta, galera! Vamos pra mais um vídeo do nosso rumo ao estrelato e, cara, sério, vamos ganhar, velho! Vamos meter gol! Bora, então, pra partida contra o Atlético Paranaense. Somos titular novamente. Bora, então, que vai ser jogo pedreira, mais uma vez, e rumo a gente fazer gols, né, velho? É o que tá importando e o que tá faltando aqui, velho. Vou tentar só controlar mais, velho. Ah, recebi dicas aí pra tocar mais a bola, se movimentar mais e receber. Vamos, Arlão, vamos, Arlão! Lá em cima dá, será? Será que vai? Chegou! Olha aí, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui! Tamo aqui! Já voltei! Olha lá! Uh! Uh! Que isso, rapaziada! Opa! Ah, falta, velho! Já lancei, beleza pro cara! Bolão, cara! Isso aí! Vai, Marlon, vindo! Não seja fominha! Infiltrou, bateu! Defendeu, goleiro! Que isso, maluco! Cara, se pintar aqui, a gente te faz. Tá lá! Gol! Marlon! Nem eu acreditei que essa bola veio à meia altura do meu pé, cara! Olha lá! Marlon se infiltrou e de perna a canhota bateu lá no fundo da rede! Morlão! Vamos que vamos, galera! Vamos que vamos! Pode lançar aqui! Pode lançar aqui! Olha aí, pegamos! Volta! Chuta! Pode voltar se você não puder! Se tiver mal, pode tocar! Pode tocar, caralho! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Vai pro lado, vai pro outro! Tamo marcado! Tamo marcado! E agora? Ai, meu Deus! Que bolão! Isso aí! Tamo conseguindo tocar mais a bola! Ah! Que bolão, velho! Vamos pegar a bola isso aí! Vamos pegar essa bola! Vamos pegar essa bola aí! Terminado o primeiro tempo! 1x0 pra nós! Pro Santos! E com o gol da gente, velho! É o mais importante que saiu o nosso gol! Toca lá! Toca lá em cima! Que isso, velho! Não deu certo! Mas Marlon não desiste! E vai atrás da bola! E recupera! E vamos que vamos! Eita! Ah! Seu juiz! Que sacanagem, seu juiz! Vamos! Já arranca! Arrancou o Marlon! Meu Deus do céu! Olha lá, velho! Olha lá! Olha lá essa bola! É nossa! É nossa! É nossa! Ah! Na trave! Chutou! Que isso, maluco! Não entra de jeito nenhum! Vamos! Toca pra mim! Tocou aqui! Olha lá! Que bolão! Bate daí, maluco! Bate daí! Ah, goleiro! Pega todas! Como assim, velho? Ah, no gol do Atlético Paranaense, cara! Deixaram os caras empatar, velho! Pelo amor de Deus! Ah, não acredito, mano! Eu sei que essa é a nossa primeira vitória já, velho! Mas vamos que vamos! Não desistimos, não! Não desistimos, não! Olha isso! Olha isso! Bate! Caralho! Toca! Olha isso! O Marlão! Ah, não consegui tocar! Como que vamos? Tamo aqui dentro da área! Se pintar, pintou! Se não pintar, não pintou! Ô, Marlão! Faz mais um! Faz mais um! Mentira! Tira essa bola daí! Tira essa bola daí, rapaz! Não, vamos perder esse jogo! Cara, eu tava aqui atrás! Que isso foi tocado na frente, mano! Não dá pra entender! Quer tomar gol ainda, é isso? Pela barba do profeta! Um a um, velho! Fizemos gol, mas... Temos que ganhar, cara! Nossa defesa tá defasada! Vamos que vamos, galera! Tamo em quinto lugar! Não tamo tão mal! Só uns nove pontos atrás do Atlético Mineiro! Que o Atlético Mineiro desencantou e foi! Só foi, mano! Acho que nem perdeu nenhuma! Só empatou e ganhou! É! E agora a próxima partida é contra o Bota! Botafogo! Botafogo! Campeão! Desde 1910! Vamos jogar contra o Botafogo! Pelo amor de Deus! Vamos fazer mais gols! Mas vamos ganhar dessa vez, cara! Vamos ganhar dessa vez! Vamos! Marlão! Passamos ali! Pra quem? Voltou, então? Voltou? Quase! É escanteio! Será que vai sair mais um gol nosso de escanteio? Olha isso! Que isso! Caralho, mano! Eu errei esse gol! Errei no gol! Não defendeu! Ah, goleiro! Desgraçado, velho! Como que ele me defende esse gol? Esse chute? Ai, ai, ai! Que bola, velho! O Marlão! Já lançou lá em cima! Pode voltar! Pode voltar! Olha lá! Já lancei! É fazer ou fazer? É só fazer! É só fazer! Gol! Gol! Do Santos! A jogada do Marlão foi, olha, excepcional! Olha lá, velho! Não sei pro cara! Depois só foi, né, velho? Tum! Tum! Tá lá, velho! Tá lá! 1x0! Abrimos o placar! E que dessa vez veio aos três pontos! Que veio a vitória! Ih! Ele errou! Ele errou! Tocou no pé do Marlão! Tocou no pé do Marlão! Defendeu o maldito do goleiro, cara! Como é que comigo eles fazem essas defesas, cara? Por que comigo eles fazem essas defesas, mano? Pelas barbas do profeta, velho! Aí, Marlão tá aqui, velho! Marlão tá aqui! Bata! Foi! Boa! Gol! É nosso! É nosso! É nosso! Do Santos! Cabeceei! Voltou no rebote! Cara, eu jurei que ia bater em mim aí pra fora, velho! Mas deu tudo certo, maluco! Deu tudo certo! Vamos que vamos! É 2x0! E é rumo às próximas vitórias! Fazia tempo que a gente não ganhava! Agora vai ser a volta das nossas vitórias e dos nossos gols, velho! Isso aí! Agora a meta é fazer um gol por partida, cara! Ou se bobear até mais! Se bobear até mais gols! Cara, só não podemos tomar gol, né, velho? Se a gente tomar gol já complica as bagaças todas aí, né, velho? Bolão! Bolão! Nunca critiquei! Nunca critiquei, hein! Nunca critiquei! Gol! Nunca critiquei, Marlão! Isso era! Isso era que o homem desencantou! Que bolão, velho! Que bolão! O Paita passa ali do Copete! Recuperou a bola e já lançou por cima! Marlão só pegou, arrancou e chutou lá pro fundo do gol! 2x0! 3x0, na verdade! Só que dois gols foram o nosso! Do Marlão, mano! É isso aí, galera! Vamos, pode voltar pra cá! Pode voltar! Vai bater! Putz, Grille! Que é isso, meleco? Ô, louco, mano! Nem sei o que eu falei! Falei e era Maico ali antes, eu acho! Olha lá, velho! Abriram pro menino! Abriram pro menino! Ah, caralho! Ah, meu! Não dá pra acreditar que ele defende todas as bolas, velho! Que é isso aí? Ah, por que que eu tento chutar ainda, né? Mas ganhamos a partida com dois gols nosso! Ganhamos de boaça! De boaça! 3x0! Desencantou! Desencantou o time! E Marlão também! E o time volta a ganhar partidas! E Marlão volta a brilhar com dois golaços! Vamos que vamos, galera! Mais três pontinhos! Já estamos ali entre os quatro primeiros colocados! E, manos, tá tudo embolado! Tá tudo embolado! Dá pra gente ainda chegar no título! Tem muito jogo pela frente ainda, meus amigos! E vamos que vamos! É só o Brasileirão que a gente joga! E agora é Santos e Chapecoense! Bora, 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 bora! Contra a Chape! Vamos que vamos! Começa o jogo! Lá na Arena Condá! Não, na Arena Condá, não! É na Vila Belmiro! É isso mesmo! Estádio do nosso Santos aqui, velho! Vamos! Vamos, Marlão! Já lançou! Já lançou pro Marlão! Não deu pra ele! Marlão, olha lá! Que lançamento, velho! Que lançamento! E o time jogando todo junto! O time jogando todo junto! A gente tem que falar! Eu errei! Eu errei! Não, o goleiro defendeu, né? Vamos botar os méritos pro goleiro e tirar os meus deméritos, né? Foi o goleirão que defendeu! Defesaça! Não foi erro de ninguém aqui, não! Ih, rapaz! Ih, meu goleiro! Bolão, goleiro! Que isso, hein? Toca aqui, toca aqui! Vamos que vamos! Isso aí, goleirão! Está jogando muito, meu goleiro! Está jogando muito, meu goleiro! Que bolão, Marlão! Que chapeleta, hein? Que chapeleta, Marlão! Vai brilhar! Que isso, cara! Quantos dribles é esse? Que isso? Meu Deus! Que pintura, velho! Que ia ser! Olha quantos dribles eu dei no maluco, cara! O primeiro eu tinha dado um chapéu, depois driblei o outro, depois driblei o outro! Minha nossa, velho! Que isso? Que isso se eu faço igual? Vamos! Por cima! Que bolão, meu amigo! Fazer! Fazer! Gol! Do Santos! É! Com assistência dele! Marlão! Que bola, meus amigos! Olha lá! Upi! Upi! E pimba na cachimba! Golaço! 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 Digamos assim, né? Falando a lá... Sei lá quem! Inventei agora! Vamos! Aí! Marlão! Mateu! Pum! Defende o goleiro! Mas é escanteio pra gente! E tamo melhorando! Tamo melhorando! Cara, cadê? Vem! Vem! Vem que é nossa! Vem que é nossa! Vem que é nossa! Vem que é nossa! Gol da Chape! Gol da Chape! Gol da Chapecoense! Acorda pra partida! Pelas barbas do profeta, hein? Ô, zaguinha lixo! Ô, zaguinha lixo, hein? Pelas barbas do profeta, hein? Vai, caramba! Fazer esse gol! Não vai chegar nunca ali, né? Terminado! Ah, que desgrama, velho! Tava ganhando essa partida, velho! Que defesa lixo! Mas vamos que vamos, velho! Não vamos desanimar! 1x1 pontuamos pelo menos, né? E tem muito jogo pela frente ainda! Olha, temos quarto lugar ainda! Tá de boa! Tá de boa! Mas o Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro... Meus amigos, que que é isso, velho! Tá totalmente bombado, né, mano? O time do mês do Campeonato Brasileiro foi anunciado! E não estamos ali, né? Porque, obviamente, não vamos estar, né? Seleção Mundial anunciada! E, obviamente, também não estaremos ali, né, cara? Não agora, mas um dia a gente vai estar! Um dia vamos estar brilhando lá! Vamos para o Santos... Não, Santos é sempre Santos, né? Mas vamos ver quem vai ser o próximo nosso adversário! Que vai ser o... Oh, oh! Cruzeiro! E agora eu acho que a gente vai sentar! Agora eu acho que não vai dar para ganhar, não, hein? Mas vamos tentar, velho! Vamos tentar! Vamos tentar! Cruzeiro e Santos! Vamos que vamos que é! Cruzeiro e Santos! No Mineirão, velho! No Mineirão! Vamos ganhar essa partida, velho! Vamos ganhar, vamos fazer gol! Eu falo isso em todas as partidas, mas nessa aqui em especial! Porque te ganhou uma de 3x0! E empatamos outra de 1x1, cara! É muito injusto isso! 1x1 com um gol cagadaço! O erro da zaga! Então não é justo aí te... Ter perdido aqueles pontos! Marlão, cara! Pode passar, cara! Ai, cara! Eu tenho medo de passar a bola, eu acho! Aqui, mano! Aqui! Rasguei mesmo! Tô nem aí! Tô nem aí! Rasguei! Essa caceta mesmo! Termina o primeiro tempo, 0x0! Jogo nada emocionante! Nada dá certo! Mas vamos tentar a vitória! Vamos, meu amigo! Vamos, meu amigo! Olha lá! Olha lá! Vai, Marlão! Vai, Marlão! Já lança! Não é fome! Não é fome! Não é fome! Não é fome! Caralho, mano! Mano, pra que tocar tão forte? Olha lá, Marlão! Que isso, maluco! Nem vi o que aconteceu! Vai bater de novo! Que isso, maluco! Toca pra mim! Toca pra mim! Vamos! Vamos! Que isso, cara! Meu Deus! Deu tudo errado, mas deu certo no final! Então tá bom! Mas que isso, velho! Que isso! Vamos! Tocou! 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 Vai, Marlão! Ah! Toca! 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 Ai, caceta! Que bolão! Vamos, Marlão! Cara, eu toquei a bola! E fomos substituídos! Ah! Que desgraça, manos! Que desgraça! Desencantei! E tomamos o gol! Ei! Parabéns, time! Parabéns! Ó! Pelo amor de Deus! Sai, Marlão! E tomamos o gol ainda! Ah! Pelo amor de Deus! Mas, gurizada! Já finalizando o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Vamos tentar fechar 500! Lembrando que a gente vai melhorar! A gente vai evoluir o nosso jogador! A gente vai conseguir fazer um bagulho muito top aqui! Então, botem! Deem o voto de confiança! Estou vendo que tem menos visualizações que da Master League! Mas eu quero que tenha bastante visualizações também aqui no Romão Estranal! Senão eu vou desistir da série! Mas eu não quero que isso aconteça! Beleza? Então, manos! Deixa like aqui! 500 likes! E se inscreve no canal, quem não conheceu o canal ainda! E lembrando também, gurizada! Está rolando um sorteiozinho maroto! Maroto lá no meu Instagram é o arroba Marlon N T G! Beleza? Então, caras! O que eu posso dizer para vocês? Participem do sorteio! Vai estar o link aqui na descrição! É lá no meu Instagram! É só vocês fazerem o que está escrito lá no post! Participou! Sexta-feira eu faço sorteio ao vivo lá no Instagram! É só me seguir e curtir aquele post lá! E marcar três amigos nos comentários! Podem comentar quantas vezes vocês quiserem! Desde que seja com jogadores! Jogadores não! Pessoas diferentes em cada comentário! Beleza? Então, gurizada! O vídeo vai ficando por aqui! Um forte abraço a todos! E... Falou! E... Transcrição e Legendas Pedro Negri